Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Agora, como é que a gente descreve o metabolismo de pita? Vamos lá. Quente. Não, vou requalificar minha pergunta, desculpa. Como é que é o apetite de pita? Ó, voraz. Forte, voraz, potente. Como é que é a digestão de pita? Potente. Quanto tempo normalmente leva o pita a metabolizar, em comparação a vata e cafa? Normalmente o pita, ele leva mais tempo que o vata e menos tempo que o cafa. Porque ainda que o pita tenha a digestão mais forte de todos, O pita é o que come mais do que todo mundo. Então, no geral, a gente pode dizer que o vata deve comer a cada duas, três horas. O pita a cada três, cinco horas. E o cafa a cada quatro, seis horas. Esses intervalos estão minimamente como esse range aí, porque tem muitos fatores, tá? Isso depende da quantidade de comida, não sei o que e tal. Mas, por exemplo, o pita, ele almoça meio-dia, ele vai pensar em comer alguma coisa quatro, cinco da tarde. O vata almoça meio-dia, ele vai pensar em comer uma coisa três da tarde. O cafa vai almoçar meio-dia e se ela está de boa mesmo, ele só vai pensar em comida de uma forma como fome, a foda de seis, sete, seis horas. Então, o vata metaboliza mais rápido. O vata, ele metaboliza mais rápido, mas não é porque ele tem o metabolismo mais forte. É porque ele come menos, e porque o metabolismo dele é como se estivesse ventando mais. Certo? Ele não consegue gerir tudo? Ele pode até gerir tudo. Acontece que o ciclo dele é com um hertz mais alto, o ciclo dele é mais rápido. A melhor palavra seria que o ciclo dele é mais agitado. Mais inquieto, assim. Gasta muita energia toda. Como é que é as excreções de pita? Como é que é as fezes de pita? Mas aí a gente só se está agravado. Eles são suavementes, mas moles. Merdo. Esse é o único atributo de pita que não está entre vata e cafa. No geral, sempre está vata na ponta, cafa na outra ponta, pita no meio. Esse é o único que não é assim. As fezes que são mais duras são as de vata, que estão lá, secas. No meio do caminho estão as de cafa, que é o que a gente chama de normal. Tem um bolo lá e que sai puf, acabou. Isso quando está saudável. E na ponta, a tendência do pita é ter umas fezes mais moles. De arreia. Não, não é de arreia. É aquela, em vez dela sair assim, ela sai assim. Sai o sujão do bar. Ela é um pouquinho mais de mole. Mais do que o do cafa. Mais do que o do cafa. Esse é um aspecto bem importante. Como é que é... Ah, e normalmente as fezes dos pitas são mais pesadas do que do resto todo. Porque normalmente pita come muita coisa pesada. Isso está saudável. Como é que é a urina de pita? Odor forte? Odor um pouco mais forte do que as outras. Corro um pouco mais amarelado do que as outras. Contra a pílida rubina. E também, normalmente, pita quando vai fazer xixi, não faz xixi, descarrega o jato de, tipo, apagar incêndio. Certo? Que é muito intenso. Aí, cachoeira. Ok? Como é que é o suor de pita? Abundante, profuso, encharcante. Certo? E levemente ácido. Mas não necessariamente fedido. Não é interessante. Ela é uma... Pita normalmente precisa trocar de roupa com mais frequência. Ainda que o cafa troque com mais frequência do que o pita, porque ele quer se sentir mais limpinho. E o vato esquece dessa ideia de trocar de roupa. Ela nem sabe o quanto... O que vestiu, quando vestiu e tal. Ok? O vato, normalmente, não tem um armário. Tem um amontoado. São um monte de roupas que estão ali. Ok? E o pita está, tipo, gaveta A. 37 cuecas da cor A para Z. Certo? E o cafa é, normalmente, assim. Muito de uma coisa numa gaveta. Muito de outra coisa numa outra gaveta. Mas quanto tem de cada uma delas, eu não sei. O rugueiro, ele conta uma piada que é assim. Não, piada, né? Assim, uma ilustração ayurvédica. Acaba a luz no recinto. Aí tem dois vatas. Um deles já caiu da cadeira com susto, com medo de que estejam fazendo uma revolução na cidade. O outro vata está pensando assim, onde é que deixou o celular para poder acender alguma luz. E aí, a conversa deles é, e aí o que vai acontecer? Aí, o que vai acontecer? Os três patetas estão meio que assim, se trambeleando, não sei o quê. Até que conseguem achar um fósforo. Aí o fósforo, na hora que ia acender, pula da mão, caiu um monte de fósforo, não sei o quê e tal. É sempre uma coisa assim. Até consegui acender uma luz. Aí, o pita é assim. No momento que acaba a luz, ele vira para outra e fala, querida, você pagou a luz? Paguei, então deve ter automático há cinco anos. Será que houve algum problema? Não sei. Deixa eu ligar para o celular, para a light aqui. Liga para o celular. É. Está com um problema de falta de luz no ramo, não sei o quê, não sei o quê. E vai levar a previsão de retorno em 3,47 unidades de tempo. Aí, ele fala, muito bem. Então, você pode estender a sua mão, aí dar dois passos no sentido noroeste e abrir a gaveta terceira de cima para baixo e pegar a quinta cueca da esquerda para a direita, porque é essa que eu quero vestir agora. Entendeu? Essa é a ideia do que? A ideia é do extremamente preciso e organizado. Ok? Aí, a outra fala, assim, não é essa que você quer, é a quarta, da terceira gaveta, você está enganado. Aí, como assim eu estou enganada? Aí, às vezes, eu começo a entrar numa discussão. Ok? Mas é mais ou menos esse tipo de grau de precisão que está em questão. O cafa, tem dois cafinhas em casa e acabou a luz. Aí, tchum! Acabou a luz. Aí, os dois cafinhas já estão no sofá, porque é o local mais habitado na casa, fora a cama, fora a geladeira e tal. Aí, acabou a luz. Os cafinhas estão no sofá e o que acontece? O cafinha A fala para a cafinha B. Amorzinho! Aí, teve um espaço de tempo. Vocês escutaram o espaço de tempo. Aí, a amorzinha escreveu. Oi, meu doce! Bem baiano. É, bem baiano. Aí, teve um intervalo de tempo. Sabe aquela conta de luz? Aí, tem o ritmo da conversa nesse tipo. Aí, ela fala assim. Claro, meu amor. Aquela que você me pediu no dia 17 do mês passado, não é preciso. É só uma questão de memória. Sim, porque ela vencia no dia 18. Pois então, eu paguei. paguei no banco X. Interessante. Mas o que será que aconteceu? Olha, eu não sei. Mas está tão gostoso aqui. Dá um abraço. Vamos ficar aqui. Você não acha que a gente devia pegar uma velhinha, assim, para ficar um pouco mais romântico? Não, não. É, se eu estiver nessa outra gaveta aí, vê se o senhor consegue esticar a mão para a gente. Acho que é melhor não. Acho que é melhor a gente ficar aqui no escurinho, que está mais gostoso. Aí, pronto. Dormir até eventualmente no dia seguinte acordar e ver se está com uma luz acesa ou não. Pensar em ligar para a light ou não. Sabe o que mais você quer? Está ali gostosinho no sofá. Vou ficar aqui. Ok? Então, isso é para dar uma noção da diferença de comportamento em uma mesma situação. Ok? Então, vamos lá. O pita está com o metabolismo suando bastante. O pita gosta de beber água em doses caminhão-pipa. Tipo, um litro para dentro e achou o máximo. O pita gosta de... O melhor prato que o pita adora e que você não puder comer todo dia é um prato com côncavo e converso. O prato que é fundo e ele está recheado para cima com uma montanha. Ok? O que tem exatamente dentro do prato é relativamente secundário em relação ao fato de que tem muita comida. Ok? Comer é uma comida muito saborosa, no estilo gourmetzinho, com negocinho assim no prato, não sei o quê. Não me chame a não ser que seja só para tirar foto. O prato prazer é assim. É, eu estou em pradinho. Beleza. Assim, depois de um dia onde eu já jantei, de repente a gente sai só para, tipo, tapar o buraco dos dentes. Ok? Beleza? Isso é. O que mais que tem no metabolismo de pita? O pita é caracterizado muito por presença de machucados. O pita adora assumir riscos, encarar desafios. Lembra que o pita, na nossa descrição lá do sábado de manhã, tinha essa questão da precisão e do desafio e da... Aquela questão, assim, de conseguir fazer do challenge, né? Então, pita normalmente tem joelho ferrado, o tubelo ferrado, ombro ferrado, cabeça que quebrou não sei quantas vezes, braço que não sei o quê quantas vezes, dente. É muito raro você encontrar um pita que nunca quebrou nada, torceu gravemente nada, teve que fazer cirurgia de reparação de qualquer coisa ali. Certo? Pita normalmente não fica muito doente. Pita normalmente se quebra. Ok? A garrafa normalmente nunca fica doente, nunca se quebra, a não ser que depois de ela chegar no posto onde ela se ferrou completamente, ela já tá numa situação onde não dá mais pra consertar direito. Tipo diabetes. E vada normalmente fica toda hora doente e não tem acidentes graves, ainda que seja sempre roxo. Ok? Ok? Certo? Enquanto ao sono, o pita normalmente tem sono profundo e restaurador. O pita só tem insônia do tipo vai dormir, tem que resolver aquele problema, enquanto não resolve aquele problema não dorme. E quando você sabe? Insônia do início da noite. Oi? A gente faz uma rotina. É, insônia do início da noite, não insônia do meio da madrugada. Que ainda não dormiu. Que ainda não dormiu. O pita no máximo tem dificuldade pra pegar no sono porque tá com muito problema no trabalho, tem que resolver uma questão que não tá conseguindo resolver. Certo? Tá com pressão demais e tal. Cafa normalmente dorme muito fácil, tem problema de acordar depois, acorda muito pesado. E vada tem dificuldade de dormir, dorme em qualquer lugar, quando tem sono, acorda muito fácil no meio da noite, etc. Certo? Às vezes vada tá ali dormindo no ônibus. Mas não foi um dormindo ônibus por ir dormindo assim. Isso é um ir dormindo o cafo, ok? O vada senta e desliga. Aí depois perdeu o ponto do ônibus. Ok? É instantâneo, assim. Vada às vezes dorme em pé. Pode ser uma grande característica também de quem tá bateado? Sim. Que tem esses sonhos no... É, esses sonhos que de repente a energia... Vum! De ligar no dia do dia. É de energia. Tá? Enquanto aos sonhos, os sonhos de Pitta, são sonhos onde envolvem o atributo de competição, cores vermelhas, calores, fogo, intensidade, montanha russa, principalmente atributos de ar, sexo, musculatura, aparecer, muita luz, que são os atributos que a gente vai ver depois. Os sonhos de Vata estão voando, são etéreos, são sutis, são outras entidades, são com mensagens, são com revelações, são com coisas que piscam, são com muito movimento, muito vento e perseguição. Muito movimento, e esse movimento está principalmente no ar ou na terra. Mas ele é veloz, ele é brusco, ele está... Não é dois carros fazendo racha, é um carro descendo uma serra, assim, está tipo agitado, está com medo, não sei o que e tal. Aquele sonho, Vinícius, você vai estar caindo. É, o sonho que está caindo é Vata. Que isso é um problema que o Dana não está conseguindo sustentar, ou a pana está trazendo muito para baixo. O senhor está se sentindo... E quando o cara não foi para o banheiro e caiu pelo espaço de Vata? Então, esse é um sonho mais cafa, mais devagar e tal. Pinto normalmente não lembra do sonho, Vata normalmente tem a sensação de que não dormiu, entrou no cinerama e ficou a noite inteira super estimulado. E, é... Cafa normalmente tem sonhos mais doces, com o elemento de água, muitos amigos, muito, às vezes, choro, muitas coisas fofinhas, muitas coisas relacionadas ao passado, a emoções do passado, as situações do passado. Ok? Isso é com comida. Com comida pra caramba. Normalmente, cafa é o que mais tem a sonhar com comida, principalmente com comida, que seja, hum... É... Vita sonhar com comida quando é um banquete, assim, e ele tá fazendo um discurso, qualquer coisa assim, certo? Mais com a cerimônia, assim. Beleza? Fizemos a descrição dos metabolismo de uma maneira um pouco mais aprofundada, agora a gente vai pra descrição das dúvidas. Outra? Outra. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.